Eu tô indo conversar com o seu Bolsonaro aí, dar umas ideias a ele, dizer a ele que é o seguinte, olha, pra ajeitar pra fazer castração em todo gozo, e quem souber que botou uma cachorra pra tomar a cria de um gozo, é uma cadeia e uma pisa grande, tá lendo? Todo dia, pra acabar com essa raça de gozo. É toda hora nos grupos, olha, eu vou três. É nó, é nó, é nó, e é porque o mato não tá nem muito fechado, quando for daqui a 30 dias, pronto, ninguém pega mais nada não, armaria. É assim, é essa, que não tem nem raposo, é preta e tá tudo em todo canto, agora o caba não leva no ferramento. Eu levei aqui, eu gastei, foi 250 litros de óleo disso, caçando com gozo. Um cachorro enrajado, um amigo meu, e um cabeludinho pequeno meu, eu andava, não achava nada, tinha renda de concreto, tinha falha naquele cachorro, não, juro. É, eu caçei, foi uns três mil, levando nó. Era três por semana, quase em dois desses. Aí cumpri, captava um caverno em mão de força. Primeira caçada que eu fui, no mesmo canto, na mesma caçada que eu achava, vamos caçar lá. Entre um sovaco de sarra e outro. Ele deu seis raquadas, se fosse marcar pra um carro, nós pegamos quatro tatuas, não tinha era cachorro, eu tava era pé, a pé de tudo. Pode latir, mas eu não vou. Lata aí, a vontade aí, a boca é sua. Pode latir, mas eu não vou, merda. Você tá latindo porque eu botei a moto pra fora, agora lá. Ai, uma boa noite pra aquele coroa do seu Naldo. Ai, Naldo, cachorra.